Fala galera, TV Gamers da Área, eu sou o Luiz, estou aqui para trazer para vocês a beta do Destiny, finalmente eu consegui essa beta, estou aqui jogando no Xbox One, eu quero muito agradecer o Rodrigo Maurício, a gametag dele é Troll Detonados no Xbox One, ele que me cedeu essa beta, então muito obrigado mesmo, Rodrigo, vou chamar de Rodrigo, Maurício, não sei, mas muito obrigado mesmo e vamos lá, o jogo está totalmente em português, a beta, eu não cheguei a jogar o Alpha, pois o Alpha se não me engano não teve para Xbox One, só teve para PS4 e vamos ver aqui, o primeiro é o Titã, você é uma máquina blindada de guerra, gostei, controle qualquer batalha com força e estratégia, temos o Caçador, que acho que vai mais stealth, né, e temos também esse Arcano, o universo se dobra, sua vontade, manipula suas energias, parece ser tipo de um mago, né, então velho, força bruta, na cautela ou na magia, bom, eu para mudar um pouco, eu vou nessa, nesse Arcano aqui, olha, podemos customizar todo ele, vamos ver, raça, masculino, desperto, masculino, ah tá, são três raças diferentes aqui, é humano, desperto, esse cara pálido, né, e esse eixo, eu vou com esse robôzinho aqui, gostei dele, vamos ver o rosto, olha que nervoso, mano, muito da hora, esse daqui parece que está rindo, né, esse daqui é engraçado, vamos com ele, o revestimento, olha que louco esse, caraca, mano, que da hora, primeira vez, tá, que eu estou tendo contato com o Destiny, esse daqui parece que é merda na cara, não fica da hora, esse branco parece que está legal, mas vai sujar muito, né, mano, vamos colocar esse daqui então, que eu tinha gostado, cadê, é, esse daqui ficou legal até, hein, vamos nesse daqui, ó, nesse camuflado, não ficou zoado, né, velho, não sei qual é a escolha, tá, vamos com esse daqui, é, rosto, cor da boca, colocar uma cor clara aqui na boca, acho que amarelo está legal, ou branco, é, branco fica legal, combina com os olhos, mas podemos mudar os olhos também, ó, ó, esse olho amarelo, meio amarelado aqui, ó, não, prefiro esse daqui, esse daqui está mais da hora, e vamos colocar esse daqui aqui também, ó, ficou maneiro, deu uma padronizada, deixa eu só ver se não tem mais coisa aqui para baixo, não, ó, tá, acessórios, vamos ver, um chifrinho, parece um unicórnio aqui, aqui parece dois chifres mesmo, mas são antenas, nossa, esse daqui é chifrudaço, velho, não, esse daqui parece uns, sei lá, aqueles dread, ó, o dread, ó, o dread aqui também, vamos ver, vou colocar o mais simples aqui, esse daqui, ó, não, não é esse daqui, era esse daqui mesmo, vamos com esse daqui, sei lá se vai aumentar nosso, nosso poder de audição ou não, tá, deixar assim, ficou legal, nossa marca agora, ah tá, tipo uma pintura aqui no capacete, né, ou no caso, nossa cara mesmo, sei lá, não gostei muito de nenhum, acho, talvez mudando a cor, dá para virar a cabeça dele, não dá, vamos ver esse sete aqui, ah, vai assim mesmo, vai, vamos lá então, concluir, vamos finalmente aqui jogar o jogo, esse jogo, para quem não sabe, foi desenvolvido pela Band, né, que está aparecendo aí agora, foi a mesma que desenvolveu o Halo, então, se você curte Halo, você vai curtir muito esse jogo, pouco, pelo menos eu espero, né, que eu curta também, olha o gráfico dessa CG, mano, que coisa absurda, velho, nossa, mano, olha a qualidade desses astronautas, mano, que bagulho louco, velho, é uma CG isso, né, isso daí não é o jogo ainda, acredito eu, né, beleza, chegamos até Marte, né, quem disse que não dá, cuidado aí tio, nossa, que absurdo que tá, mano, e uma qualidade dessa CG, beleza, tá aí, Destiny, né, aquelas musiquinhas bem épicas, né, estilo Halo, ou o Halo, né, o chamamos de o viajante, a sua chegada, nos mudou para sempre, grandes cidades foram construídas em Marte e Vênus, Mercúrio tornou-se um planeta verde, a expectativa de vida foi triplicada, foi uma era de milagres, olhamos para a galáxia e soubemos que o nosso destino era andar sob a luz de outras estrelas, mas o viajante tinha um inimigo, a treva, que o caçara por milhares de anos atravessando os golfos negros do espaço, séculos após o começo da nossa era dourada, essa treva nos encontrou, e esse foi o fim de tudo, porém também, foi um começo. Caraca, muito da hora, dublado o jogo, já a beta está dublada, eu não sei se o Alpha foi ou não dublado, quem jogou aí, diga aí nos comentários, pois eu realmente não sei, parece que o Alpha foi mais focado no multiplayer também, e essa beta vai ser mais focado na campanha. Cosmodromo, antiga Rússia, planeta Terra, outra CG, ou aí é o jogo já? Acho que deve ser o jogo já, está bem legal o gráfico. bom, parece que a Terra foi totalmente isolada, isolada não, mas todo mundo foi embora da Terra. Os carros cheios de ferrugem, são esses seres aí, agora que habitam a Terra, vai lá, vai lá! Eita, mano! Olha para cima, guardião Funcionou Você está vivo Você não sabe por quanto tempo te procurei Sou um fantasma Na verdade, agora eu sou o seu fantasma E você Bem, você esteve morto por muito tempo Então vai ver muitas coisas que não vai entender Beleza, senhor fantasma Não estamos a salvo aqui Eles vão nos despedaçar Tenho que te levar à cidade Não se mexa Calma, ainda estou com você Temos que ir, rápido Beleza, agora sim Estou com o controle Estou sem arma Tenho só um poder aqui Vamos ver, eu consigo pular É um pulo normal, né Até, um pouco mais alto, talvez Tem alguém atrás de mim? Não, são corvos Vamos seguir, então Vamos criar muito uma arma, mano Ok, deixa eu pensar Temos que encontrar uma arma Antes que os decaídos nos encontrem É o que eu acabei de falar Deu uma arma, o que será? Silêncio Eles estão logo acima Incapaz de convocar Convocar? Convocar o que? Ah, convocar a arma, eu acho Olha, eu nunca joguei esse jogo Está a primeira vez Que eu estou jogando essa beta Então Não sei nada Tem uma arma aqui, eu acho Ótimo Aguenta firme Os decaídos crescem na escuridão Nós não Vamos precisar de mais luz Vou ver o que posso fazer Vou encontrar uns gravitos para chegar Mais um desses sistemas militares duplens E alguns séculos de entropia contra mim Bom Aquilo não é uma arma O que me parece ser uma São lâmpadas, né? Luzes Pô, o fantasminha ali Abriu a parada Ai, caraca Os caras estão vindo aqui Eu não tenho arma Cadê? Cadê? Me dá? Já me deu? Detalhes Ué Uso o fuzil para defender Mas cadê meu fuzil? Aqui o fuzil Beleza Agora sim Isso daqui eu sei usar, mano FPS, FPS, né? Não tem segredo E a sombra do cara ali, mano Você me ajuda a atirar? Qual é que é? Será que esses bichos são inteligentes? Devem ser, né, velho? Estar vivo até agora Beleza Dei bastante tiro nele, velho Demorou para morrer até Um deles, né? Essas são as luzes, mano Será que são só luzes mesmo? Tá, aperte RB para lutar corpo a corpo Eu não quero lutar corpo a corpo não, mano Enquanto eu tiver munição Eu quero saber o que isso daqui faz Eu vou testar Nada, eu acho Não, deve fazer alguma coisa Não é possível Ai, caraca Não sei se tem como aumentar a sensibilidade aqui Deixa eu dar uma olhada Eu acho que não Eu acho que na beta não tem como Bora, mano Beleza Não, tá tranquila Por enquanto, tá tranquila Daqui a pouco eu vou precisar de munição Mas Nada demais O que é isso daqui? Tá, isso daqui é para ver os objetivos Para ou sair do jogo Ou Ou chamar uma arma, né? Pegar uma arma O que é que tinha aqui? Pregadura Tinha outra arma, eu acho É uma 12, mano Vamos ao teste da 12, então Testar essa 12 Minas Não toque nelas Tá, não posso destruí-las? Posso Eu acho mais fácil destruir Beleza Será que chega ali o tiro da 12? Ai, caraca Não é muito boa essa 12, não, mano Me avisa Me avisa Minha mira também Foi muito vesga, né? Eu misturei mira com vesga Tá bem lerdo Essa sensibilidade Olha ele aqui, ó Ai, caraca Ah, não gostei De só a 12, não, velho Esse cara não parece ser Tão inteligente Ah, só a 12 não mata Nem ferrando Essa Esse rifle aqui é bom Ah, mas os caras são chatos Eles ficam passando De um lado pro outro, velho Tem um granada? Não São bem ruinsinhos, velho Esses inimigos até, viu? Caraca, se assombrar É minha Nossa, que susto, velho Não tem esse cara na 12 Vamos tentar Nossa, que fez Beleza Aqui uma roupa Ela mata, então Aparentemente com um tiro Vamos descer por aqui Tá, mesmo lugar Vai dar aqui Musiquinha da hora Também Cadê? Cadê? Tem uns caras aqui embaixo Quero saber pra que isso funciona Será que é pra se defender? É, pode ser Pode ser pra se defender Que mira, hein? Que mira a vez Que a mana Acho que a minha vida Tá indo pro saco Vamos recuperar a vida Beleza Deu um headshot Ali, hein? Cadê? Não tem mais ninguém Vou pegar a minha 12 Boa É, dois tiros de 12 Faz o serviço Olha os caras atrás de mim, mano Um tiro de 12 Na cara Mata os caras, então Agora ferrou Beleza Beleza Estou, mano Ruxando aqui, né? Nem conheço o jogo Estou ruxando já Beleza Matamos todos Os decaídos Têm mais controle Sobre este lugar Do que eu pensava Só um pouco mais adiante Vamos torcer Pra que tenha sobrado Algo por lá Uma coisa que eu achei estranha É que não dá facada Pelo menos com o direcional Aqui Vamos ver Troco de arma Que eu pulo Aparentemente Não dá pra dar facada Ou soco Coisas do Do gênero Tá, vamos lá Não sei mais se é pra cá Tô tentando seguir aquela bússola Ali, ó Do meu lado Esquerdo Superior Este era um velho Cosmódulo Ele mandava naves Para cada planeta e lua Vai ter alguma coisa Que possamos pilotar Para sair daqui Opa Finalizadora Tem gente ali, hein? Ah, não Algo está vindo aí Eita, mano O que é isso? O que é aquilo andando? É uma nave Naves decaídas Estão perto da superfície Precisamos passar por eles Feche, ferrou, mano E agora? Loot enquanto atravessa As ondas De decaídos Tá, vamos lá Pra lutar contra quem? Se não tem ninguém aqui Ah, tem uns caras ali, ó Se tivesse uma sniper Ia ser muito bom Mas como eu não tenho Tem que chegar mais perto Dos caras Ó, tem um cara aqui Toma essa na cara, maluco Agora ali, beleza Nossa, uma galera louca ali Gente, é um granada também Sei lá o que faz essa granada Mas é uma granada normal, né? Ai, caraca Eles estão com um laser Ó, ele aqui Nossa, uma galera, mano Muito grande Só ver se não tem ninguém pra cá Não, acho que ali Não tem mais ninguém Vamos avançar Mas cadê os caras, mano? Ali dentro Caraca Ferrou, ferrou, ferrou Ah, não, não Não, granada Parece uma granada voltaica Do Do Titanfall Só que a voltaica Parece ser bem mais forte Que isso Tem um número em cima dele Esse rebaixado Eu não entendi ainda Olha só Esse cara, mano Beleza Tentada da volta Aqui, ó Eu acho que é mais seguro assim, mano Boa Tem arma aqui Não tem nada E essa E essa Ó Ele é um burro Esse cara Beleza Eu acho que é para cá mesmo Que eu preciso ir Pelo menos a bússola Aponta para lá Ninguém aqui Não Ai, caraca Entendi Entendi, ó Tem uns Umas paradas vermelhas No mapa, ó Na bússola Ai, carai O que é isso? Fora, mano Sentinela Estão vendo? Aquela parada vermelha Meio alaranjada Ali em cima Significa que tem inimigo ali Se tiver aqui no No círculo É porque tem em cima de mim alguém Igual tinha aquela hora Beleza Tem mais um aqui, ó Beleza De nível Nível 2 Tá Vamos lá Estou detectando sinais De uma velha nave de salto Pode ser a nossa saída daqui Tá Aprimoramento Vamos ver Como que eu faço Aprimoramento Não aparecerá aqui, não Tá Vamos aqui Tela de personagem Nível 2 Subclasse Aqui são minhas armas Que é um fuzil E uma 12 Uma escopeta Defesa 16 13 Defesa 18 Defesa Tá Detalhes Granada Vórtice É quase, né Igual a voltaica Vincula a LB Então já temos uma granada agora Vamos testar ela E ver se deu certo Cadê? Tem Temos uma granada Da hora a granada, hein, mano Que louca Não sei se ela dá dano Dano mesmo De morrer Ou só dano psicológico Sei lá Desse Uma Uma flash Mais incrementada Beleza Esse fuzil Esse fuzil é Muito bom Véi Só 12 Também Mas Se desse Eu queria trocar ela Não tem mais granada Não tem Tem uma nave Vai precisar dar um jeito Nossa Elimine os decaidos Mas tem uma galera muito grande Aqui, mano Não tem um granada Mas Olha o cara Vem pra cima Aí Agora eu tenho granada Cadê os caras? Segura aí, maluco Matou alguém? Matou, né Ou não? Sei lá Achei meio bosta Essa granada Pois Não matou ninguém Eu acho Beleza Pra cima desses caras, mano Ali não vai chegar Minha 12, não Olha o cara Ele se teletransporta, mano Tá Tem mais Três aqui Ah Cinco nela Cinco nela Tem mais gente, mano Tem mais dois Ou três Olha o cara aqui Caraca Atirei no susto Agora Obrigado Tem um cara aqui Boa Deixar as duas armas carregadas Aqui Tudo bem Deixa eu ver se consigo nos tirar daqui Já está aqui faz um tempo Ela não faz um salto há séculos Temos sorte dos decaídos não a terem destruído Será que voa? Eu posso fazer funcionar Ok Não vai sair de órbita Mas pode ser que nos leve a cidade Agora Quanto a outras materias Trazendo você a bordo Podemos voltar para nós depois Agora vamos para casa Bom Então é isso galera Esse foi o começo aí da beta do Destiny Primeira meia hora aí pelo menos Eu vou ver se tiver mais coisas Se tiver mais missões E mais mapas aí para jogar Eu continuo aqui com vocês Até o final da beta E quando sair o jogo é claro Que eu vou trazer aqui para vocês Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais Uau 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 Amém.